Olá minha gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Espero que sim minha gente, porque comigo vai tudo bem, vai tudo ótimo e hoje não é melhor ainda, é possível ser infeliz falando sobre o tema de hoje, perfumes é um tema que realmente mexe comigo é meu ponto fraco, não consigo passar despercebida sem falar do tema, eu fico bem sorridente, bem radiante, não é que não fica né eu sei que vocês também ficam super interessadas sobre o assunto e hoje eu trago a tag pra vocês aqui vou responder uma tag aqui que se chama perfumes e ocasiões que eu vi lá no canal da Catinha a Catinha pra quem não conhece, ela também tem um canal aqui no youtuber que é especialista em perfumes ela só fala sobre perfumes, ô bichinha pra ter perfume viu gente, eu vivo fuçando o canal dela assim porque eu viajo assim na coleção dela e ela tá sempre falando sobre novidades, lançamentos assim de perfumes e eu tô sempre antenada, tô sempre ligadinha lá no canal dela e numa dessas fuçadas, dessas mexidas aí lá eu vi essa tag, a tag perfumes e ocasiões e achei por bem responder pra vocês, adorei as respostas dela a tag tem por intuito você correlacionar um perfume a uma determinada ocasião tipo trabalho, encontro amoroso, festa, passeio, assim você correlaciona um perfume a um determinado momento a uma determinada ocasião, achei super interessante e resolvi vir aqui e responder pra vocês também, certo? espero muito que vocês curtam o vídeo, convido vocês a assistirem agora, vamos que vamos? então minha gente, como eu falei, a gente vai, já tô com a listinha aqui né, das ocasiões e já tô com meus perfumes separadinhos aqui pra mostrar pra vocês, fazer essa correlação aí de perfume com ocasião específica e tal e o primeiro, a primeira ocasião aqui é trabalho gente, assim, trabalho como a gente sabe né, a gente tem o nosso espaço, tem o espaço do outro por mais que a gente queira chamar atenção, lógico que a gente tem que ter a nossa marca né mas por mais que a gente queira chamar atenção mas assim gente, tem que respeitar também, a gente não pode querer que as pessoas aceitem né por exemplo, um perfume, a gente chega lá bem extravagante, aquele perfume de noite, aquele perfume de balada né no trabalho, porque realmente não vai cair bem então eu separei um perfume aqui, que da minha coleção, que na verdade eu sempre uso ele assim na rotina assim de trabalho, que é esse daqui, é o Dona Caram, da linha Be Delicious Paris porque a Dona Caram, ela lançou vários perfumes né, da linha Be Delicious, tem Paris, com as cidades né, as cidades mundiais tem London, tem Paris, tem, se eu não me engano, tem até Rio de Janeiro, não me lembro, não me lembro mas é uma linha aí com essas cidades mundiais né e esse daqui, ele é muito gostosinho, é um perfume fresco, um perfume bem apropriado assim pra sua rotina de trabalho tá e eu curto muito ele, e assim, não vai agredir o olfato de ninguém né às vezes a pessoa, o colega tem uma alergia, fica com dor de cabeça e você não pode chegar querendo invadir o espaço do outro assim sem ao menos né, pedir licença né então aqui é um perfume ótimo pra você ir trabalhar ah, é um perfume ótimo pra você conversar com um colega de trabalho assim sem agredir o olfato dele e também você passar um dia de boa, relax, sem ficar com dor de cabeça nem nada é um perfume que não agrede tá é o Dona Caram, Be Delicious, da Paris Paris belezinha? aí vem o outro item, escola gente, escola, eu separei esse perfume aqui da Capricho né Boticário Capricho Day porque tem o noite, tem o dia e tem o noite o noite tá aqui, mas pro dia a dia né pra quem vai pra escola, adolescente é um perfume bem adolescente mesmo, um perfume bem fresquinho e eu curto muito ele assim pra usar no dia a dia até que eu tinha parado assim de usar porque ele é bem fraquinho mesmo aquele perfume que você passa e depois fica só aquele aromazinho bem suave bem, bem fraquinho assim e como eu gosto de perfumes que, né, que dê uma presença assim eu pouco uso ele, às vezes eu uso ele assim no dia a dia tá mas eu super indico esse perfume aqui é o do Boticário Capricho Day de Capricho Dia né, pro dia a dia aí, pra rotina escolar né pra ir pra escola muito, muito de boa esse perfume aqui tá bom? aí vem a outra ocasião Festa Chique pra Festa Chique, gente, eu separei dois perfumes eu separei, lógico, Coco Manimoselle da Chanel esse perfume aqui você não erra perfume elegante, um perfume que projeta horrores um perfume que tem uma fixação maravilhosa ai que delícia é um perfume chique, né um perfume muito bom mesmo bem indicado aqui pra uma festa chique, né você vê que ele tá bem cheio porque não tem como você usar um perfume desse no dia a dia só em ocasiões mais requintadas que pede uma sofisticação, né então eu indico aqui pra festa chique esse perfume aqui, o Coco Manimoselle da Chanel e também indico esse daqui é um perfume mais mulherão um perfume mais poderoso passe e esse perfume fica que é esse aqui o Just Cavalli de Roberto Cavalli esse perfume é ótimo ele é um floral, gente um floral que ai, maravilhoso assim, projeta super bem e deixa rastro meu perfume bem corpado perfumão, sabe perfume que deixa né você chega chegando assim bem bem chique bem sofisticado tá então pra festa chique eu indico o Just Cavalli de Roberto Cavalli e indico o Coco Manimoselle da Chanel certo aí vem a próxima ocasião festa simples uma festa simples quer dizer assim uma festa mais é entre amigos família eu separei esse perfume aqui ó é um Wild Cat da Mahogany esse perfume ele é eu separei ele, gente porque ele no início ele é bem forte sabe aquele perfume que você diz eita vou abalar você bota ele fica é bem radiante mas à medida que vai passando o tempo ele vai ficando mais suave tá é um perfume que ele vai se desprendendo assim vai ficando mais suave ele sai daquele daquelas notas mais fortes e vai pra umas notas mais suaves assim mais delicadas então eu considero aqui um perfume bom pra uma festinha assim entre amigos né um happy hour assim uma festinha com a família um perfume ótimo tá e muito bem indicado assim pra noite também fica muito bom na pele fixação ótima é o Wild Cat da Mahogany vou deixar tudo descrito lá no blog pra vocês beleza aí vem o próximo churrasco gente churrasco é é como todas as meninas que responderam essa tag já disseram né e eu também não vou mudar muito a linha de raciocínio churrasco a gente vai pra ficar né pesteada de fumaça não tem jeito por mais que você bote um perfumão e a gente não vai usar nosso perfume caro né pra ir pra um churrasco lógico que não a gente vai usar um perfume mais simples assim e eu indicaria um Body Splash no caso esse meu aqui da da Victoria's Secrets tá é é um muito cheirosinho assim bem suave bem apropriado assim pra você ir pra uma ocasião dessa pra um churrasco depois você vai sair cheiro de fumaça mesmo o perfume nem vai nem vai conseguir cobrir isso mas só pra você chegar tá com o cheiro de alguma fragrância tá aí um Body Splash bem levinho assim pra você usar pra ir ao churrasco certo aí vem agora shopping pro shopping gente eu separei esse perfume aqui o Mio da Katy Perry é o gatinho já fiz resenha dele aqui no canal pra vocês tá o gatinho mais famoso gente esse perfume é maravilhoso esse perfume tem bem cara de passeio no shopping mesmo é um perfume bem bem docinho bem gostosinho assim tá ótimo pra você ir passear ótimo pra você fazer compras né tem cara de de perfume que você vai fazer compras muito bom muito bom mesmo eu adoro esse perfume aqui é o Mio da Katy Perry ótimo pra ir no shopping passear muito bom pra ir no cinema né tá shopping cinema cinema tá dentro do shopping mas mesmo assim mesmo assim eu vou separar um perfume pra você ir ao cinema pra você ir ao cinema gente pra você ir com seu amor até com um grupo de amigos mesmo mas assistir aquele filme assim né aquela coisinha gostosa nada melhor do que esse perfume aqui ó gente esse perfume é maravilhoso minha gente logo que eu tiver possibilidade de adquirir ele na versão maior eu vou estar comprando com certeza que é o Amor Amor da Cacharel esse perfume é muito suave aquele docinho assim suave que não agride sabe ao mesmo tempo elegante sabe o perfume bem suave ao mesmo tempo elegante esse perfume aqui é inexplicável então pra ir pro cinema eu considero um ótimo um ótimo perfume aí pra você é é usar tá o Amor Amor da Cacharel ótimo excelente excelente perfume aí pra essa ocasião beleza então o próximo é Encontro Amoroso Encontro Amoroso eu separei esse perfume aqui que é o Manimoselle Rich da Nina Rich esse a embalagem linda desse perfume né esse perfume gente ele tem bem cara de Encontro Amoroso ele é um perfume que ele é bem doce ele é adocicado e tem um umas notas assim apimentadas ele ele tem aquele fundo assim levemente apimentado sabe é um perfume que remete romantismo e ao mesmo tempo sexualidade tá então é assim eu indico ele pro primeiro encontro assim pro encontro amoroso ou até encontro mesmo já tiver namorando né já sai com o namorado aí é uma ótima opção de perfume porque ele é romântico ele é um perfume que ele chega assim ele chega um tanto apimentado mas depois ele vai ficando suave vai ficando um tanto atalcado bem suavezinho delicado né tem gente que compara ele a perfume de boneca de porcelana não sei porquê né mas ele tem cara assim de menininha mesmo né bem romântico esse perfume então eu considero esse perfume aqui ótimo pra uma ocasião assim de encontro amoroso com certeza passeio pra passeio eu selecionei esse perfume aqui é da Jennifer Lopes o Leve Lux da Jennifer Lopes é um perfume gostoso agora que a gente tá entrando aí na primavera é um perfume bem primavera tem um cheirinho assim de fruta com flor bem gostoso mesmo bem gostoso pra você passear assim no dia a dia né e vai se sentir bem não dá dor de cabeça não dá enjoo eu curto muito ele aqui é um perfume bem legalzinho assim pra você passear tá é o Leve Lux da Jennifer Lopes certo é entrevista de emprego entrevista de emprego gente também é uma ocasião que pede que você seja um tanto mais discreto né você não pode chegar lá ai eu quero impressionar vou botar um perfume que chama atenção e tudo não não é assim não é assim você não pode chegar agredindo ao fato do examinador você vai ser entrevistado e não pode chegar lá querendo que a pessoa que vai te entrevistar sinta aquela coisa aquele aroma forte fique enjoado com dor de cabeça não vai deixar uma boa impressão então eu separei esse perfume aqui é o La La Couture da Juicy Couture certo esse perfume ele apesar de você olhar assim né ai parece com é da mesma da mesma linha do Viva La Juicy mas ele é bem mais fraco é um perfume bem suave o Viva La Juicy é um perfume mais mais doce né mais mais quente um perfume mais que fixa bem que projeta mais esse não esse daqui ele não é tanto ele é um perfume mais suave é um perfume mais rente a pele sabe não é aquele perfume que projeta tanto então eu indico ele mil vezes aí se você for fazer uma entrevista aí uma ótima opção você vai se sentir bem você vai se sentir cheirosa e quem está lá te examinando quem estiver te entrevistando também não vai se incomodar tanto porque é um perfume bem discreto um perfume bem normalzinho assim pra você usar no dia a dia tá ainda mais numa ocasião dessa aí de entrevista de emprego então eu indico aqui o La La Couture da Juicy Couture certo aí vem o próximo pra dormir gente pra dormir eu uso a minha colônia básica básica a minha colônia que não me separa por nada da linha Aqua lavanda aqui do Boticário essa colônia eu sempre uso ela é muito cheirosinha assim pra dormir é ótima tá sempre tomo um banho assim passo você sente uma sensação de limpeza uma leveza então essa colônia aqui é inseparável assim pra dormir eu sempre uso ela pra dormir tá é a lavanda da linha Aqua de o Boticário certo aí vem ficar em casa ficar em casa gente é eu eu não uso perfume assim mas eu costumo mais usar um hidratante assim no dia a dia hidratar a pele costumo mais usar hidratante mas eu tenho um perfume que eu tava usando direto assim em casa inclusive ele já tá bem rente já tá bem no final já que é esse da 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 Bat Bope o Charme da Bat Bope aqui esse perfume é tão gostosinho bem assim ele não tem nada a ver você tá vendo o que é da Bat Bope aqui ah é um perfume infantil não pelo contrário ele é um perfume bem encorpadinho ele até é um tanto contratipo do euforia da Calvin Klein ele tem um cheirinho um tanto parecido com a euforia da Calvin Klein assim mas só que ele fixa bem menos por isso que eu uso em casa uso em casa e tô ali fazendo uma coisa fazendo outra daqui a pouco ele só fica aquele cheirinho mais suave assim não fixa tanto tá então eu uso ele muito em casa esse perfume aqui da Bat Bope vem nessa latinha linda certo próximo pra namorar pra namorar que ele fala né é você ficar mais na intimidade lá com seu amor não sei o que eu indico esse perfume aqui da Quindice Berenice uma ovelha pra lá de negra esse perfume gente ele é muito apimentado ele tem uma pimenta muito forte ai esse perfume é ótimo eu acho que pra um momento mais assim quente né mas que exige um 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 rebuliço maior entre você lá e seu amor então a ótima opção aqui esse perfume aqui uma ovelha pra lá de negra da Quindice Berenice vai apimentar bastante sem palavras certo pra balada gente pra balada eu escolhi esse perfume aqui o Euphoria da Calvin Klein porque esse perfume gente esse perfume ele tem cara de balada ele é um perfume que ele tem um quê assim de elegância mas ao mesmo tempo é um perfume assim é como eu posso dizer sexual um perfume moderno um perfume que se você bem cara assim de você estar dançando numa balada apesar de que eu não não sou fã de balada eu sou mais caseira assim mas os baladeiros de plantão eu achei esse perfume bem próprio bem apropriado para os baladeiros de plantão é um perfume bem marcante um floral amadeirado bem gostoso amadeirado não eu acho que ele é um oriental um floral oriental eu falei errado um floral oriental gostoso projeta muito bem e fixa bastante também Euphoria da Calvin Klein para balada qual é o próximo para restaurante gente para restaurante assim você vai comer você vai jantar vai almoçar sei lá e é bom você usar um perfume que você enquanto estiver comendo você não enjoe porque as vezes você está ali com aquele perfume bem doce um perfume que é bem mais bem mais pesado que tem uma projeção bem mais forte e você começa a ficar enjoado nem liga tanto para a comida para o jantar e eu separei um perfume aqui que ele é elegante um perfume que projeta bem mas sem enjoar é um perfume próprio para uma ocasião tipo essa de você ir para um jantar que é o Adixi da Dior tá esse perfume é ótimo o meu é o Fresh ele é mais fresquinho bem mais leve suave mas não deixa de ser um perfume marcante mas que não vai enjoar na hora que você estiver lá no jantar no restaurante é um perfume ótimo para você usar para ir a um restaurante é o Adixi da Dior certo é o próximo Velório Velório eu vou repetir a mesma coisa que as meninas falaram lá no vídeo quando responderam essa tag não use perfume gente não use perfume porque toda vez que você usar um perfume indo para um velório depois que passar você não vai conseguir mais usar essa fragrância porque vai estar sempre remetendo aquela coisa de morte aquela situação ruim aquela situação indesejada que você compartilhou então velório é melhor você ir sem nada sem nada de luto mesmo só com luto mesmo só só eu aconselho não usar nenhum perfume para depois não ficar associando certo aí vem Academia Academia gente eu gosto muito de usar esses dois Body Splash aqui eu estou sempre usando quando eu vou para a Academia que é o Body Splash e o Black X XS da XC Black XC né da Paco Rabanne e tem o 22 Sex da Carolina Herrera esses dois Body Splash aqui eles lembram muito são iguais aos perfumes da marca tem o perfume Black XC e o 22 Sex só que eles são mais frescos né eles são mais leves assim e dá para você usar para a Academia de boa bem cheirosinho assim mas bem discreto tá então eu uso esses dois aqui tá na minha rotina de Academia eu estou sempre usando um ou outro beleza aí vem show gente para show deixa eu separei aqui um perfume para show eu separei esse aqui é o Sica One Shock da Calvin Klein esse perfume aqui porque show você vai estar lá pulando né vibrando não sei o que perfuminho assim que projeta legal que tem uma fragrância bacana e ao mesmo tempo seja suave tá aí um perfume ótimo tá o Sica One Shock Calvin Klein ótima opção aí para você curtir um show aí bem bem legal assim com perfume bem bacana bem gostoso tá que é essa opção aí vem eventos formais evento formal que ele fala é um evento mais assim tipo um congresso uma reunião tá uma uma formatura assim bem de recepção assim que você tem que estar elegante tá eu separei dois perfumes eu não poderia deixar de mostrar o meu Chloé tá que é um perfume elegante é um perfume de mulher de personalidade tá é um perfume que você vai deixar sua marca o Chloé e o La Vie Belle da Lancome também são dois perfumes aí que eu super indico para eventos mais formais para um congresso uma recepção uma formatura assim um ambiente mais mais fechado mais reservado certo esses dois perfumes aqui e para pegar ônibus gente quem foi que perguntou uma coisa dessa perfume para pegar ônibus não tem gente para você pegar ônibus você está pensando em algum lugar né ou no shopping ou ir ao cinema a passear então não tem depende da ocasião lá que você o lugar que você vai você vai pegar ônibus para ir para um lugar então depende do lugar que você vai e o perfume que você vai usar fica a seu critério tá não tem um perfume específico para pegar ônibus né gente do céu que criatividade desse porco perfume para pegar ônibus certo então finalizo aqui gente a tag perfumes e ocasiões espero que vocês tenham gostado dos perfumes que eu apresentei aqui então é isso minha gente espero muito que vocês tenham curtido o vídeo gravei com todo carinho para vocês se vocês curtiram dá um joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação certo me segue lá nas redes sociais no facebook é o facebook.com barra chiques e cheirosas dá um curte lá e me segue você vai estar sempre recebendo as postagens tudo que eu posto lá nas redes sociais me segue no instagram no blog no chiques e cheirosas inclusive esse vídeo vai estar disponível lá também e se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito para continuar recebendo as atualizações sempre que possíveis certo espero muito que vocês tenham gostado vou adorar receber comentários de vocês deixa aqui no box de informações aqui embaixo nos comentários ou se você estiver me assistindo pelo blog deixa no blog também eu vou adorar receber novas sugestões de perfumes e comentários positivos aí de vocês e críticos também né sempre bom receber também comentários críticos para a gente melhorar sempre certo um super beijo e até a próxima tchau tchau tchau